Nesse novo tempo, nesse novo momento, temos que ativar nossa fé e elevar nossa mente ao divino para suportar todas as adversidades extremas. E para de loucura e roda a vinheta! Imagens do cenário nacional Mauro Mendonça Mauro Pereira de Mendonça nasceu em Ubar, em 2 de abril de 1931. É um ator brasileiro, casou-se em 1959 com a atriz Rosa Maria Murtinho, com quem tem três filhos. O diretor Mauro Mendonça Filho, o ator Rodrigo Mendonça e João Paulo Mendonça. Em 1976, estrelou ao lado de Sônia Braga e José Wilker no filme Dona Flor e seus Dois Maridos, baseado na obra de Jorge Amado, no papel de doutor Teodoro Madureira, o marido vivo de Dona Flor. O filme foi gravado no famoso bairro do Pelourinho, na Bahia, e foi uma das maiores bilheterias do ano, ganhando também diversos prêmios e indicações. Em dezembro de 2016, ganhou o prêmio Mário Lago, juntamente com sua esposa, a também atriz, Rosa Maria Murtinho. Mauro estudou no Conservatório Nacional de Teatro. Em 1985, Mauro estrelou um comercial de prevenção ao câncer de mama e ao câncer de colo do útero, assim que terminou de fazer a telenovela A Gata Comeu, da Rede Globo. Fico por aqui, um beijo super grande no coração de cada um de vocês. Fico por aqui, um beijo super grande no coração de cada um de vocês.